E aí pessoal, bom, hoje eu irei trazer pra vocês o vigésimo e possível último episódio da nossa série de FIFA 14, Ultimate Team, e vamos lá, beleza? Por que possível o último, né? Lembra que eu falei pra vocês que a série do Xamã Pinto iria acabar quando nós, nós não, na verdade eu, né, porque eu controlo o time, quando eu ganhasse a primeira divisão, né? Então eu vou mostrar a situação aqui do time pra vocês, vamos lá, aqui está a situação do time, né? Vamos ampliar, sete vitórias e um empate, estamos se tratando de primeira divisão, ou seja, eu tenho dois jogos para conseguir um ponto, se não for agora o título do Xamã Pinto, nunca mais será, se não for agora, nunca mais será, Então essa é a oportunidade única do Xamã Pinto conseguir, finalmente, o título da primeira divisão do futebol do Ultimate Team, tá? E para isso, eu fiz algumas alterações no squad, pode ver que eu estou com 188 mil coins Primeiramente quero dizer pra vocês que eu tirei um Royce no pack, tá? Atualmente eu tirei um Royce no pack e ele vale 100 mil, né? E lembra que eu tinha um Benatia, século em form, né? O que eu fiz foi o seguinte, abri o time aqui pra vocês, estou aqui com o quadrado em form, tá? Aí você fala, ah, Pace Abuser, na verdade não é por isso que eu comprei o quadrado em form, tá? Simplesmente pela falta dele ter 4 estrelas de drible, tá? Coisa que o El Charaway não tem, porque Pace o El Charaway já tinha, tá? E ele é muito bom, muito rápido Só que eu senti a falta na hora de dar um corte, as 4 estrelas de drible que faltavam no El Charaway, né? Então o quadrado tinha essas 4 estrelas Então a carta dele original é de MD Então a carta dele em form foi pro outro lado, então foi sensacional pro time do Xamã Pinto Então está aqui Juan Quadrado Claro que ele é muito rápido também, mas ele é um ótimo dribulador, tá? Muito bom mesmo, finaliza bem também, tá? E passa bem, então não é um jogador Pace Abuser que nem esse carinha aqui Que diga-se de passagem, é um puta de um Pace Abuser, diga-se de passagem, né? Beleza, então Ah, então agora eu posso usar Chert e Quadrado no mesmo time Ou seja, 2, 4 estrelas de drible, né? A dupla de volantes eu estou usando o Guarim e o Benadja O Guarim e o Vidal, tá? Os dois aí estão dando muito bem em conta do recado Foi eles que trouxeram essas 7 vitórias na primeira divisão, tá? Ataque está aqui o Qualia e o Mário Balotelli Está aí o Mário Balotelli O Mário Balotelli não sai do meu time nunca 465 jogos, 382 zuros O cara é um mito, beleza? Tirei o Benadja do século de informe daqui, tá? Não sei porquê E contratei o Benadja com o Upgrade, tá? E aqui está 74, 87 de defesa Apenas 4 de diferença de defesa em relação ao meu outro Benadja E 5 de diferença de cabeçada O que eu não estou sentindo muito Porque aquele Benadja cabeceava mal pra caralho Quando era pra fazer gol, né? Esse Benadja está defendendo bem de cabeça Então não tem tanta diferença assim Pro século de informe, pelo menos eu não estou sentindo, tá? Beleza? Então eu não sei o que eu faço com essas 188 mil coins Deixa aí dicas nos comentários, tá? Apesar que sai uma nova seleção da semana Vamos ver o que tem de novo nessa seleção da semana Que eu não vi Vai ser uma surpresa pra mim Beleza Tiago Silva, tá ligado? Nossa Senhora Só os caras fodas, né? Carlitos Nossa, imagina esse Carlitos no Xamã Pinto, rapaz Seca de informe do Carlitos Teves Outra carta perto do Aduris Entre outros jogadores aí Mas o que interessaria pro Xamã Pinto Seria apenas o Teves Outro Bentekei Oh, meu Deus Esse Bentekei já está uma beleza Então vamos lá procurar uma partida Que pode ser a partida do título Do Xamã Pinto na primeira divisão E o fim Da série Ou da temporada Aí vocês vão saber, né? Isso Se o Xamã Pinto ganhar, né? Vamos lá, então Beleza Adversário encontrado Vamos lá, então Vamos embora, Fih Começa a partida aí Vamos ver o time do cara Eu vou falar pra vocês Que eu estou bem ansioso, tá? Hacker Mentira Nossa Nossa, se eu perder a primeira divisão Por causa desse hacker Cara, eu vou ficar muito nervoso, cara E se eu ganhar a primeira divisão Também por causa desse hacker É... Vai ser muito triste Vocês vão ver a situação Que tá o PC, tá? Tem muito hacker Muito hacker mesmo Cai, 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 cai a partida Isso, caiu Tomara que eu não perca a divisão Tomara que eu não perca a divisão Eu tô... Eu tô ansioso, cara Perdi? Perdi? Será que eu perdi? Não, não perdi Ufa Se eu tivesse um jogo restante Certeza que eu tinha perdido Vamos pra segunda partida Beleza, encontrei outro adversário Eu espero que não seja um hacker Ainda mais daqueles que fazem gol contra, né? Pô, é foda, cara Esse negócio de hacker no PC Tá complicado, pessoal Não, não é um hacker É sim um adversário Muito obrigado O time do cara tem Palácio, Higuaín Tem Quadrado, tem Asamoa Tem Hansik Tem De Rossi Tem Cáceres Ogbona Maicon Constan E o goleiro eu não vi Pra ser sincero, tá? Essa partida aqui Vou falar pra vocês Que eu vou ficar um pouquinho mais ralado Que eu estou muito nervoso E... E eu não sei o que vai acontecer, cara Não sei o que vai acontecer Vamos ver se o Charmant Pinto ganha Nesse jogo Ou se Não ganha, né? Beleza, vamos lá, então Rola o melão Começa a partida E o toque na frente Já vem chegando o time do cara Não vem Tá tranquilo ali Federico Marquete Beleza A gente vai ter que jogar tranquilo A gente vai ter que jogar sereno Porque É o jogo que pode Decidir O título, né? E já vem chegando o abate pela direita Vem chegando o abate pela direita Não passou ninguém no meio Ganhou o escanteio Escanteio para o time do Charmant Pinto Vambora Constan Constan cruzou Deu no lance Difícil, cara Difícil Tensão no ar Tensão no ar Eu tenho certeza que todo mundo aí está tenso também Tirou o Juan Quadrado Esse aí é abate Giorgio Chiellini Banda a bola na frente no Juan Quadrado Tcherti Balotelli Balotelli tem que melhorar os passos, cara Lembrando que um empate também dá o título para o time do Charmant Pinto, né? Eu tinha esquecido disso Mas um empate também dá o título Não é só a vitória Um empate também dá Cruzou o Deu no lance Tira o Juan Quadrado Não tirou bem Vem chegando o time do cara com o Quadrado também Quadrado mandando no meio Tá lá Giorgio Chiellini Tirou tranquilo Vambora Vamos mentir no Chama Pinto com o Qualha Qualha fez o passe Não estava não, hein? Não estava não Ah Oh, bandeirinha Bandeirinha bandido, tá vendo? Ladrão cachorro Vambora Assamou Pesou a bola para o Tcherti Tcherti mandou Se essa bola passa Era o primeiro gol do Chama Pinto no jogo Aí poderia todo mundo ficar tranquilo, né? Porque com o gol do Chama Pinto Tudo ficaria mais tranquilo A bola na frente para o Palácio Vai mandar por cima É É o gol do cara Rodrigo Palácio Marcando o gol do cara Rodrigo Palácio Recebeu Mandou por cima de Federico E o gol do cara Eu não estou tão nervoso Porque eu ainda tenho mais uma partida E um empate me dá um título E apenas estamos com 12 minutos Então vamos ficar calmo É só tocar a bola Ficar tranquilo Não O azar dos vídeos do Chama Pinto Não vai derrubar essa chance imensa de título Ou vai Eu já não sei Tirou o Vidal tranquilo Esse aí é Fábio Colharela O pessoal implorou pela volta do Mito E o Mito sai em campo Mas fez um passe horroroso Chegando Abate não tirou a bola na marcação O ataque do cara é fraco Um dos ataques mais fracos Para você fazer De uma série A italiana Porque O Higuaín e o Palácio Estão bem ruins nesse FIFA Dá para fazer um ataque Bem mais Mais fodido Acho que o O Qualy é bem melhor Que o Guaín por exemplo É a minha opinião Não vou me xingar Ruan Quadrado Ruan Quadrado dominou Tentou partir para cima Uma marcação Serviu constant Vai passar de novo o quadrado Passou Ruan Quadrado Travou a marcação ali Ruan Quadrado Cruzou Sobrou para o Tchert Tchert chuta Toma para o Gol É É do Xamã Pinto É dele É de Tchert Tchert Marcando o Gol Do Xamã Pinto E eu vou ficar mais quieto Porque eu estou passando mal já Ah é Uma das perguntas O cara vai dar kit? O cara vai dar kit? Tomara que não né? Voltou Voltou Mandou a bola na frente Tira aqui ele Como eu estava dizendo Uma das perguntas Que eu vou responder Um vídeo especial Vai ser esse negócio De passar mal nos vídeos Aí Vocês vão entender Tudo que está acontecendo Com a minha pessoa Mas não interessa Nesse vídeo A bola na frente Foi falta de quem? Foi falta ali atrás Falta no Rancic Bateu para o gol Bateu para fora Tá tranquilo? Um a um É do Xamã Pinto Golazo do Tchert Na verdade foi mais frango Do goleiro Eu nem sei quem é o goleiro dele Acho que é o Bufon Esse aí É Rodrigo Palacio Rodrigo Palacio Serviu o Rancic Não serve Guarim Qualha para o Bala Na hora que o Bala Ia dar um passe para o Qualha Não funcionou Esse aí é Arturo Vidal Mário Balotelli Serviu Qualharela Qualharela serviu na frente O Juan Quadrado Juan Quadrado dominou Tirou bem a marcação Quadrado Chutou Que bola do quadrado Isso que eu estava falando Para vocês Esse drible Eu acho que não dá Por exemplo E isso faz Eu uso bastante Com o jogador Quatro estrelas A bola na frente Rodrigo Palacio Falha minha É É o gol do cara Eu falei mal do Palacio E o Palacio Já enfiou dois gols Dois para o time do cara Um para o Xamã Pinto Vai ser emoção Até o final mesmo Vai ser emoção Até o final Tomara que Acabe nessa partida Vambora Ah bola na frente Para o Abate Abate arrancou Abate cruzou De ouro no lance Era buscando o Qualha Mas não foi boa Vixe Maria Vixe Maria Vixe Maria Vai 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 Benatia Vai Benatia Vai Benatia Ei Benatia Não passa lotado não Eita Tira Isso Beleza Tranquilo Vidal Dá bola para o Qualha Oh meu Deus Qualha serviu O Cherty O Cherty serviu na frente Mario Balotelli Balotelli dominou Balotelli arrancou Balotelli chutou Pro gol Chute bom do Balotelli Mas bateu na orelha da bola Como diz o senhor Thiago Leifert Que beleza Estou tenso rapaz Estou tenso Estou tenso Vou te falar que o coração Está quase saindo pela boca Se eu tiver um infarto Se eu não tiver um infarto Nesse vídeo aqui Eu não tenho mais nenhum Esse é o Qualha Fogibona Tirou Maicon Boa do Constant Boa bola Constant Isso aí Vamos segurar Vamos com calma O cara não é aquela coisa Aquele bicho de sete cabeças O time dele não é aquela coisa De sete cabeças O que está me matando É a tensão A bola na frente no Qualha Qualha dominou Tirou a marcação Opa Sobrou Impedido o quadrado Eu achei que o juiz Ia dar pênalti Ai meu Deus do céu Achei que o juiz Ia dar pênalti O goleiro dele é o Federico Não sei porque frangou No primeiro gol Então O Federico Cata muito Guarim Serviu na frente Para o Qualha O Qualha Mandou a bola Para o Balotelli O Balotelli Não conseguiu efetuar o drible Sobre o Cáceres Iguaim Boa rua Enquadrado Guarim É mano Tira Beleza Balotelli Serviu a bola Na frente no Qualha O Qualha vai dominar O Qualha chutou É É do Xamã Pinto É do Mito Fábio Qualharela Ai meu Deus Que tensão Que tensão Ai meu Deus do céu Vou morrer Morrer no vídeo Morrer no vídeo O cara está entrando Fazer a jogadinha De KSI Estava tranquilo lá O jogador do meu time Esse é Mário Balotelli Mário Balotelli Partiu a primeira nocação Serviu o Qualha Mitos Ais de Mitar Tchert Chutou o Vento Nossa o cara tomou bem O Cáceres Ele é ágil assim Porque ele era Ele era lateral direito Na verdade ele é lateral direito Só que como O esquema da Juventus Mudou Ele teve que se adaptar Guarim Serviu o Quadrado Quadrado serviu na frente Constan Constan invadiu Bateu pro gol Chutaço do Constan Grande defesa do Federico Do cara Constan cruzou Deu no lance É Benatia Volta Benatia Volta Benatia Volta Benatia Volta que o Guarim Que segura Isso O Juiz Apita Pra terminar o primeiro tempo Eu vou dar uma respirada aqui Dar uma enrolada No pause Porque Eu tô muito tenso Minha mão tá até dura Atenção No começo do segundo tempo O Jumento Chamado Xamã Esqueceu o fone mutado E Só foi perceber Que estava desmutado Aos 69 minutos Por isso vocês estão vendo Alguns melhores momentos Até os 69 minutos Ai ai Eu estava completamente mutado Pessoal Pra vocês terem uma ideia Eu tô tão tenso Que em alguns momentos Aí vocês viram Alguns lances agora E Alguns lances De tão tenso que eu tô Tô mutado E Eu tava mutado Cara Me desculpem por esse erro Mas agora vamos continuar A partida aqui Continua 2x2 A partida Vambora Serviu o Guarim Guarim serviu na frente O Qualha Nossa Aquele lance Aquele lance do Federico Cara Eu quase morri do coração Eu tô quase morrendo do coração Em vídeo Se eu morrer Vai ser a primeira morte Em vídeo Primeira morte Em vídeo De games Que vocês vão ver Na história do YouTube Na verdade vocês não vão ver Porque eu não vou conseguir upar Cruzou Tira Benaccia Esse aí Vidal Tcharty Balotelli Não conseguiu chegar Hansic Serviu o Juan Quadrado Juan Quadrado é bom nessa bola Federico Que defesa do Federico Marquette Que defesa Esse empate é nosso Pode ser o gol do Mito Que vai decidir O gol do cara que nós Todos Oramos por mitar E na hora H Parece que ele mitou Guarim Cruzou Dominou o Balotelli Balotelli bateu pro gol Bateu fraquinho Não era a hora de bater pro gol Esse aí é Rodrigo Palacio Serve na frente O Higuain Higuain Tentou servir na frente Ixi Maria Nossa O Federico salvou de novo Mano O Federico O Fedemito Marquette Vocês falaram tão mal do Federico Eu falei mal do Federico No último vídeo Ele está mitando na última partida Não só ele Como o time inteiro A bola na frente Mário Balotelli E o gol Do Xamã Pinto Larguei até o controle Gol Do Xamã Pinto Estou passando mal Estou passando mal Ai ai Pelo amor de Deus Vou dar um pause aqui Que eu estou passando mal Pessoal Vamos continuar Vambora Vamos lá Chegar perto do título Cara Estou realmente passando mal É muita tensão Muita tensão Se o Bala fazer É pra matar Não fez Mas agora faz Puta merda Rapaz Se ele faz esse gol Cara Desculpa não ter tanta animação Assim Que é o Xamã Pinto O Xamã Pinto Finalmente está ganhando o título Agora vão acabar as doações Título da primeira divisão Primeira divisão Para o Xamã Pinto Será Ou não Eu acho que vai ser Tchete Ah Aqualha Porra Aqualha Que tensão Pessoal Que tensão Será Será mesmo Que o Xamã Pinto Vai ser campeão Da primeira divisão Pela primeira vez No FIFA 14 Abate Ah Vidal tomou Perdeu Hansik Tomou Abate Eu acho que agora acabou Eu acho que agora acabou E o Juiz apita Pra terminar o último jogo do Xamã Pinto em vídeo Três para o Xamã Pinto Dois para o Made in China E o Xamã Pinto é É É É Vou dizer pra vocês o que o Xamã Pinto é Só um instantinho Espera aí Decidi Quale o homem do jogo Quale o homem do jogo O Xamã Pinto é Campeão Da primeira divisão Do futebol do Ultimate Team Depois de muita zoação Depois de muita dificuldade Depois de mais de 500 partidas Finalmente O Xamã Pinto ganhou o troféu E o título Não Ganhou o troféu e sem título Ganhou o título da primeira divisão Do futebol do Ultimate Team Finalmente Depois de muita tensão Finalmente Caralho Filha da puta Finalmente mano Caralho velho Xamã Pinto Porra Porra É isso aí Caralho Chega de zoação Finalmente conseguiu O título dessa merda Dessa primeira divisão Depois de Vamos contar aqui Quantas partidas 264 Mas Aí você tá me tirando né 200 Mais de 550 partidas Tá pessoal Mais de 560 partidas Depois de mais de 550 60 partidas O Xamã Pinto Finalmente conseguiu O título Da primeira divisão Do futebol do Ultimate Team Tá Finalmente Vou abrir um pack Pra comemorar Vou abrir um pack Pra comemorar Vai se vir o Tevez Imagina se vir o Tevez Eu abri esse de 25 aqui Não vou abrir de 25 não Vou abrir 7500 Porque eu tenho dó Das minhas moedas Ai caralho Enquanto eu vou abrir o pack Eu vou conversando com vocês O que vocês querem E o que eu quero Tá Vamos ver primeiro que eu Hilton Grande Hilton Crack Pô Diego Tardelica Pô Esses jogadores valem muito Tá Eu quero dizer pra vocês Muito obrigado mesmo Pelo feedback Nesses 20 episódios Da nossa série de FIFA 14 Ultimate Team Vocês perceberam Que nesse vídeo Eu fiquei muito mais tenso Muito mais calado Não consegui fazer Aqueles vídeos Engraçados né Mas o objetivo aqui Era o título E não piada Eu quero dizer pra vocês Que eu tô Num momento difícil Da minha vida Não tô Não ando podendo Passar por muitas tensões Eu vou explicar isso Pra vocês No vídeo especial E o FIFA Me traz muita atenção Me traz muita atenção Principalmente agora Isso aqui Foi uma atenção total Não vou morrer Mas Tô completamente duro Aqui agora Só a boca mexendo O Pinto Não tá duro O que importa Não tá duro Enfim Eu vou Acho que Encerrar Série de Ultimate Team Eu não sei Eu vou deixar em aberto Pra vocês Se eu vou terminar A série aqui Com o Xamã Pinto Ou se futuramente Eu comece Uma temporada Com o Xamã Clube Lá no PS3 A volta do Xamã Clube Seria legal Mas eu não sei O que eu vou fazer Eu quero Primeiramente Agradecer a todos vocês Pelo feedback Novamente Nos 20 vídeos Da série Essa série Foi muito divertida De se fazer Foi a série Com mais feedback Do canal Nos últimos tempos Então eu quero Muito agradecer A todos vocês Pela Alegria em ver Que eu estou Fazendo um vídeo Me esforçando Fazendo esse vídeo Horas de edição Horas Pra uploadar o vídeo E ter muita gente Assistindo Isso é muito Muito gratificante Então realmente Muito obrigado O time do Xamã Pinto Vai se despedir Agora de vocês Eu falei que ia ser O último vídeo Do Xamã Pinto Mas não Eu vou trazer ainda Pra vocês Uma coletana de gols Do Xamã Pinto Mas Em série O Xamã Pinto Fica por aqui Muito obrigado a todos Esse aí foi o time Do Xamã Pinto Ele Ele Quando precisou Mito Muito obrigado Novamente Fábio Colharela Um abração a todos Comentem e avaliem Me sigam no Twitter O Xamã Games Um abração Falou E desculpem pelos erros Eu errei bastante Nesse vídeo